Pessoal, vamos falar sobre os cientistas chineses que foram espancados por um membro do Partido Comunista Chinês, hein? Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida pelo Tissi Lucas Tiama, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, que notícia estranha é essa, né? A notícia que a gente recebeu é que dois pesquisadores de uma empresa aeroespacial na China estão entre as vítimas. E olha só, não foi assim um tapinha, não, foram hospitalizados. Uma teve problema na espinha, o Meriong, de 85 anos, teve problema na espinha e Zhang Wang Jinyang, de 55, teve costelas quebradas. A mulher se formou lesão na coluna, o homem teve costelas quebradas, ficaram internados no hospital, ou seja, foi uma surra mesmo. Vamos entender o que é essa história aí, o que aconteceu. A gente tem aqui o caso descrito na CNN, com um pouco mais de detalhes. O cara que fez a coisa toda foi o Zhang Tao, que é um secretário do Partido Comunista Chinês, lógico, e é um dos responsáveis por investimento aeroespacial lá na China. E daí ele estava conversando com esses dois cientistas, Wu Meirong e Wang Jinyang. E, bom, qual que foi a história? Parece que ele estava querendo ser recomendado, o cara do Partido Comunista Chinês queria ser recomendado como membro da Academia Internacional de Astronáutica, uma organização não governamental baseada em Estocolmo, na Suécia, e aparentemente para ele ser recomendado, para ser membro dessa Academia de Astronáutica, ele precisaria de recomendações de cientistas de alto nível, coisa e tal, e daí ele teria pedido a esses cientistas lá do CASC, que é a NASA lá da China, a empresa aeroespacial da China, e esses caras negaram a ele essa indicação, e com isso ele bateu nos cientistas, é mole? Pois bem, aí tem gente dizendo, ah não, o cara bebe, ele tem problemas, não sei o que lá, não sei o que lá, mas isso aí no final das contas é um reflexo da coisa que acontece com uma certa frequência em regimes comunistas, essa ideia de que tudo passa a ser ditado pelo partido, negócio de mérito, de fazer um bom trabalho, esse tipo de coisa, passa a ser tudo secundário, o que importa é indicação no partido. Então repara, o cara, por ser membro do Partido Comunista, veja, isso é uma coisa importante explicar lá na China também, porque lá é muito comum a pessoa ser membro do Partido Comunista, é quase que obrigatório, se você não for membro do Partido Comunista, você pode até ser preterido no emprego, pode sofrer restrições e uma série de coisas, então muita gente lá se associa mesmo ao Partido Comunista, mas há uma diferença entre pessoas que efetivamente trabalham no Partido Comunista, como é o caso do cara, e nessa situação aqui mostra como é que a coisa é complicada lá, e aí você fica pensando, se você tem uma estrutura dessa, em que tem pessoas tomando decisões com esse nível, ah não, se você não vai me indicar, vou bater em você e não sei o que lá, caramba, que coisa estranha isso, né? Como é que esse pessoal consegue fazer essas coisas? Recentemente, o que aconteceu? Por que o pessoal está preocupado com isso? Porque recentemente, vocês sabem, houve o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês, e o Xi Jinping fez questão de fazer uma festa muito bonita, não sei o que lá, muita pompa, muita notícia boa, justamente porque, vocês sabem, a situação lá não está boa. Então eles estão querendo usar justamente, dar essa impressão de que está tudo bem, para minimizar eventuais problemas. E uma das coisas que eles fizeram lá foi justamente o anúncio da primeira caminhada espacial de astronautas chineses. A China tem uma estação espacial também, como é que é o nome da estação espacial da chinesa? Tiani. Eles saíram e fizeram a passeata, andaram do lado ali, instalaram ferramentas do lado de fora da estação chinesa, É uma coisa que é sempre complicada, essa caminhada espacial, para quem não sabe, porque no espaço, na ausência de gravidade, se você se separa só com um movimento inercial, é muito difícil você voltar para a estação, então tem toda uma complicação nisso daí. E os chineses fizeram isso. Vou dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deve ser um negócio legal de fazer, né? De passear do lado de fora ali, a vista deve ser bonita, né? Mas então, aí no meio dessa história toda, eles fazendo lá a coisa toda, instalando as ferramentas do lado de fora, muito bacana a coisa e tal, mas aí você vê como é que são as coisas na China, né? Você tem realmente pessoas com muita capacidade lá, não estou dizendo que o povo chinês não tenha capacidade, eles são realmente um povo muito inteligente, com muita capacidade, mas, ao mesmo tempo, o Partido Comunista Chinês e essa tentativa de controlar tudo, de se meter em tudo, e principalmente de usar política em tudo, acaba levando a resultados catastróficos, né? Não é à toa que os foguetes chineses são os que mais caem por aí. Volta e meia você tem resultado de foguete chinês. Outro dia mesmo a gente estava noticiando aqui que caiu um foguete chinês próximo das ilhas Seychelles, mas lá na China diz que acontece com muito mais frequência, os foguetes, estágio 1 e coisa e tal caem. Você vê qual é o problema, né? Esse negócio de correio espacial, principalmente quando é estatal, já tem muita influência de política. Não tem jeito. Essas organizações todas têm muita influência de política. Mas, pelo menos, no Ocidente, a tendência é que o pessoal deixe a política mais ou menos de lado, né? Que essas agências muito técnicas, como a NASA nos Estados Unidos, elas tendem a ter uma diretoria técnica, ter um corpo técnico, não ter muita influência de partido. Na China não existe isso. Na China, até no mercado, até nas empresas particulares, tem membro do Partido Comunista metendo o bedelho. É impressionante. Os caras fazem questão de mandar em tudo. E aí, meu amigo, você tem resultados como esse. É realmente preocupante. Não vou tirar o mérito dos chineses e coisa e tal, mas esse tipo de coisa é assustador. O pessoal batendo em gente, né? Agora estão falando que o cara era um bêbado e coisa e tal, mas, como assim, ele estava lá, ele era o cara, o membro do Partido Comunista, ele é responsável pela parte de empréstimos, de investimentos e coisa e tal. Enfim, preocupante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.